Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O programa de hoje traz um passeio por novidades que a tecnologia já trouxe para o nosso dia a dia. Das novas relações de trabalho para novos jeitos de se locomover nas cidades. Eles podem não aposentar o Uber e os táxis, mas são uma alternativa para o transporte. Espaço também para a inovação na medicina. A primeira pílula inteligente foi liberada para venda nos Estados Unidos e ela pode mudar a maneira como médicos e pacientes acompanham os tratamentos. E tem um novo jeito de assistir televisão. Fizemos um apanhado com os principais aparelhos que transformam qualquer televisor numa Smart TV. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Primeiro vieram o Uber e os outros aplicativos modernos de transporte. Agora o arsenal de soluções ganha outros componentes. Você chega num ponto determinado da cidade, abre o carro com o seu smartphone e devolve em outro local e só paga pelo uso. Estamos entrando na fase dos carros compartilhados. Primeiro foram as bikes. Em diversas cidades o pessoal já se acostumou a usar um aplicativo no smartphone para compartilhar as magrelas. Agora, em busca de metrópoles mais sustentáveis, começam a surgir novos e interessantes serviços de carros compartilhados. Essa semana a gente experimentou dois apps de compartilhamento de carros disponíveis em São Paulo. A praticidade em ambos os casos é grande. E você não precisa fazer muita coisa, não. Antes de usar os serviços, é só fazer um cadastro direto no aplicativo de cada um. Tudo o que você vai precisar, claro, depois de baixar o app, é de uma carteira de habilitação válida e um cartão de crédito em seu nome. Pronto! A aprovação não leva mais do que 24 horas. As ferramentas são bastante parecidas. Um mapa mostra a localização dos veículos disponíveis naquele momento. Ao escolher o mais próximo, basta reservar o carro. Você tem 15 minutos para chegar até lá. Um clique no app e as portas estão destravadas. A simplicidade chega a surpreender quem nunca experimentou o modelo. As chaves ficam no porta-luvas, onde fica também um cartão e uma caixinha responsável por conectar o carro via rede móvel. Essa caixa preta é a responsável por todas as informações de telemetria do veículo. Além da localização, quantos quilômetros percorreu, se tem combustível e por aí vai. O primeiro serviço que a gente testou, o Urbano LD Sharing, tem 60 carros espalhados em algumas áreas específicas da cidade, as chamadas Home Zones. Por enquanto, são 15 zonas disponíveis na capital paulista. O sistema Free Floating permite que você pegue o carro em qualquer uma dessas regiões e o devolva de forma espontânea em alguma outra que estiver mais próxima do seu destino. Ou seja, não há pontos determinados de estacionamento, apenas áreas. Recém lançado, o serviço apresentou pequenas instabilidades, mas não comprometeu nossa viagem. O mesmo aplicativo tranca o carro que fica disponível imediatamente para o próximo usuário. A única coisa que ficou faltando foi o extrato de quanto gastamos no final da viagem. A gente só recebeu a cobrança no dia seguinte. De qualquer forma, o serviço cobra R$ 1,20 por minuto. Meia hora, por exemplo, sai por R$ 36. Depois de dar uma volta no pequeno Smart, experimentamos um serviço que já opera em São Paulo desde 2010. Tudo também funciona a partir do aplicativo, desde a reserva do carro até a abertura das portas. São diversas unidades espalhadas por toda a cidade. A diferença é que neste sistema é preciso devolver o carro no mesmo lugar onde você pegou, modelo Round Trip. Não é muito interessante para quem quer ir ao trabalho ou vai ficar com o carro parado por muito tempo até retornar ao ponto de partida. Mas pode funcionar super bem dependendo da situação. Seguro e combustível estão inclusos no valor do aluguel. Com cobrança mínima de R$ 20,00, os preços começam em R$ 10,00 por hora, mais R$ 0,60 por quilômetro rodado. Cada usuário tem um crédito de R$ 20,00 para a primeira experiência. Assim, nosso teste saiu de graça. Interessante é observar que gastamos um valor próximo aos de serviços como o Uber e 99, por exemplo. O que mostra que o modelo pode ser um novo concorrente dos motoristas de aluguel. O compartilhamento de veículos é tendência mundial. Engatou a primeira no Brasil, mas ainda está longe da realidade de alguns países mais desenvolvidos e até mais preocupados com a mobilidade e sustentabilidade das grandes cidades. Em todo o mundo, segundo dados da consultoria Frost & Sullivan, mais de 7 milhões de pessoas usam algum tipo de compartilhamento. Por aqui, o número de usuários mais que dobrou desde o ano passado, mas ainda não chega a 100 mil, somando todas as plataformas. De qualquer forma, um estudo realizado em 5 cidades dos Estados Unidos mostrou que para cada carro compartilhado, entre 7 e 11 veículos deixaram de circular nas cidades. Resultado? Menos trânsito, menos poluição, combinados com mais economia. Tomara que a moda pegue! No próximo bloco. Tem também a primeira pílula inteligente a ter sua venda liberada nos Estados Unidos. Médicos e pacientes podem esperar novos tempos pela frente. E ainda hoje tem os aparelhos que transformam a sua TV numa TV inteligente. O Olhar Digital Plus volta já! Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um dos grandes desafios de qualquer tratamento é fazer com que os pacientes tomem seus remédios na hora certa, de acordo com a receita. Esse é um dos problemas que a pílula inteligente quer resolver. A venda foi liberada há pouco nos Estados Unidos. Cada vez mais ciborgues. Depois de próteses modernas e até implantes de chips, a grande novidade da medicina aliada à tecnologia é a aprovação da primeira pílula digital pelo FDA, o órgão que controla medicamentos vendidos nos Estados Unidos. O que até pouco tempo atrás era só roteiro de filme, virou realidade e chama a atenção para um futuro promissor. Acho que é mais um passo de coisa importante que está acontecendo aí. Que eu acho que na verdade é só o comecinho. Daqui a 5, 10 anos, daqui vai ser muito comum. O medicamento para tratar transtorno bipolar, esquizofrenia e depressão vem em formato de comprimido. A tecnologia embarcada está dentro da pastilha. Um minúsculo sensor digestível do tamanho de um grão de areia, feito de cobre, magnésio e silício, entra em atividade e emite um sinal elétrico quando entra em contato com o ácido do estômago. O dispositivo, então, se conecta via Bluetooth a um adesivo, também digital, colado no peito do usuário. E as informações são automaticamente transmitidas para o smartphone do paciente. Um aplicativo específico coleta informações fisiológicas e também a data e horário que o remédio foi ingerido. Os dados são também transmitidos para uma plataforma online para que o médico e até outras 4 pessoas escolhidas pelo paciente possam ter acesso. A segurança do paciente é sempre a preocupação principal desses órgãos reguladores, seja da FDA, da Anvisa, da, na Europa, da C, Mark, ou seja, para obter essas coisas, tem que ser feito muito teste. A empresa responsável pela tecnologia afirma que o paciente tem total controle de quem recebe as informações e pode impedir o acesso a qualquer momento. O objetivo maior da pílula digital é ajudar quem normalmente se esquece de tomar o remédio na hora certa ou tem dificuldade de seguir a prescrição médica. Ainda assim, alguns especialistas ficaram preocupados com o que essa pílula digital pode significar para a privacidade dos pacientes. Há quem acredite que medicamentos rastreados podem ser um passo para punir pacientes que não seguem orientações médicas. Mas para a maioria da comunidade médica é um avanço e uma vitória, afinal a aprovação pelo FDA abre portas para que outras tecnologias sejam aprovadas no campo da medicina. O Wall Street Journal informou inclusive que a agência norte-americana está antecipando uma série de solicitações de aprovação para outras pílulas digitais. O FDA também aprovou, fez uma outra aprovação bem interessante de uma empresa americana que onde você, ao invés de ter um médico laudando um exame radiológico, acho que no caso era tomografia, essa tomografia é enviada para a nuvem, a nuvem tem um robô, um artifício de inteligência, um machine learning, que vai lá e sai com o laudo. Uma coisa bem pequena ainda relacionada ao coração, mas também para a comunidade médica foi meio um divisor de águas. Então como é que agora um robô toma uma decisão específica? Interessante é que desde o ano passado uma grande companhia aérea britânica entrou com pedido de patente de uma pílula inteligente criada por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, esta sem nenhum cunho médico. A Bridge Airways estuda a possibilidade de oferecer um comprimido com sensores embarcados que poderiam medir a temperatura, acidez do estômago, frequência cardíaca e até a fase do sono do passageiro. Com as informações transmitidas para dispositivos da tripulação, os funcionários poderiam atender melhor às necessidades do cliente, como por exemplo um cobertor para quem estiver com frio ou evitando acordar aquele que estiver profundamente adormecido. Acredite, a gente ainda vai engolir muitos sensores. Bem, de volta à medicina, já existem pesquisas sobre microcâmeras dentro de comprimidos ingeríveis que vão enviar imagens de dentro do seu corpo. No próximo bloco, confira as principais características e as diferenças entre Apple TV, Chromecast, NVIDIA Shield e Fire TV Stick e veja qual pode ser mais útil na sala da sua casa. O Olhar Digital Plus volta já! Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Suporte.olhardigital.com.br Muitas vezes é melhor ter um deles conectado do que usar os recursos de uma Smart TV. Estamos falando dos aparelhos que ligam seu televisor à internet e abrem as portas para o mundo do streaming e dos aplicativos. Vamos entender as diferenças entre Apple TV, Chromecast, Android TV e o Fire TV Stick. Confira! Pequenos acessórios que transformam praticamente qualquer televisão em um modelo Smart. Com eles, assim, simplesmente conectados à sua saída HDMI, é simples e prático consumir conteúdo online em uma tela bem maior que qualquer tablet ou smartphone. É verdade, a maioria das TVs disponível no mercado, inclusive em modelos de entrada, já é inteligente. Em todas, é possível baixar aplicativos e até espelhar a tela do seu celular. Mas nem todo mundo tem um aparelho assim ou pretende investir tão cedo para comprar uma TV conectada. E mesmo para quem já tem uma Smart TV, poucos sistemas operacionais nativos são realmente amigáveis e rápidos. É por isso que esses caras aqui fazem tanto sucesso. Na prática, os dispositivos são bastante parecidos. Claro, cada um com suas peculiaridades. O importante é que o preço da maioria não chega perto do que custa uma TV nova conectada. E todos trazem o que quase todo mundo procura em uma TV conectada. YouTube, Netflix, Facebook e muita praticidade no sofá de casa. O novato da turma é o Fire TV Stick da Amazon. O dispositivo foi o último a ser anunciado no Brasil. A instalação é muito simples. Basta conectar o aparelho em uma saída HDMI, ligar na tomada e pronto. Aliás, todos são assim. Como era de se esperar, é preciso criar uma conta Amazon para fazer login. O modelo traz um controle remoto exclusivo também bastante simples de se usar. Mas se preferir, o usuário pode baixar o aplicativo oficial e controlar tudo através do smartphone. O Fire TV Stick possui processador quad-core, 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno. Ele suporta vídeos e filmes em resolução Full HD e custa R$ 290. O Fire Stick já conta com mais de 4 mil apps e jogos disponíveis para download. A Apple TV é mais um xodó dos fãs da marca. A nova versão está entre os modelos mais potentes que a gente experimentou. Processador A10 X Fusion e 3 GB de memória RAM. Por outro lado, é também o mais caro. A versão com 32 GB de armazenamento interno custa R$ 1.300. Bom, aí já é até mais caro do que algumas TVs de entrada, né? A nova geração suporta vídeos e filmes em 4K e o modo HDR. Claro, para consumir conteúdo 4K, você vai precisar de uma TV que também seja 4K. A mesma coisa vale para o HDR. A Apple TV é extremamente rápida. O controle remoto dedicado tem microfone para comandos por voz e uma área sensível ao toque para navegar. Um aplicativo exclusivo também permite controlar o dispositivo a partir do smartphone. Como é de se esperar, o funcionamento é perfeito com outros dispositivos da marca, como um iPhone, por exemplo. Dá para espelhar a tela do smartphone na TV, jogar conteúdo do celular para a TV e controlar uma série de coisas. A Nvidia Shield TV é o dispositivo mais notável e elegante na estante. Assim como o Chromecast, que a gente vai falar daqui a pouco, ele usa todo o sistema conectado aos serviços do Google. E, como a nova Apple TV, suporta HDR e qualidade 4K. Controle remoto exclusivo, facílima instalação e uma série de apps da Google Play. Aliás, o foco principal da Shield TV são os games. Com 16 GB de memória interna, 3 GB de RAM, o grande diferencial da caixinha é o processador gráfico de 256 núcleos. Existe até um joystick exclusivo para jogar. Nos Estados Unidos, o preço oficial é 150 dólares ou 170 com o joystick no pacote. Por último, deixamos o dispositivo mais popular e também mais acessível para conectar sua TV, o Chromecast. Assim como os outros, sua instalação requer apenas uma entrada HDMI na TV. Ele suporta vídeos em qualidade Full HD. A grande diferença é que o Chromecast é o único dispositivo que precisa de um smartphone ou computador para transmitir o conteúdo para a TV. Sozinho, ele não funciona. Ele não tem controle remoto. Tudo é feito através do seu próprio dispositivo. É muito fácil. Em todo lugar que houver esse ícone, é só clicar que o conteúdo passa a ser exibido na tela da TV. A gente encontrou o Chromecast em grandes varejistas online por até 200 reais. O mais econômico de todos, sem dúvida. A gente não precisa nem dizer, mas todos os serviços do Google funcionam perfeitamente bem com o Chromecast. Fora isso, milhares de apps já são compatíveis com o aparelho. Agora que você já conhece as opções, só fica de fora realmente quem quiser. Tem para todos os gostos e todos os bolsos. Além de dar uma sobrevida aos aparelhos sem conexão, os sistemas operacionais desses dispositivos são infinitamente mais fáceis de serem usados e também são mais rápidos que a maioria das Smart TVs. Se você ainda não conhece, pode estar perdendo bons negócios. O Olhar Digital criou um novo recurso para ajudar nas suas compras online. O AD Ofertas é uma extensão que funciona no navegador Chrome. Depois de instalar, toda vez que você for concluir uma compra, aguarde alguns segundos. Nosso mecanismo faz pesquisas automáticas e mostra se o preço que você está pagando é realmente o melhor. Se não, ele indica que loja tem a melhor oferta. Além disso, você pode acompanhar a variação de preço dos produtos nesse gráfico. Para completar, ele apresenta automaticamente cupons de desconto, caso eles estejam disponíveis. Você não precisa fazer nada, é tudo automático. Para instalar o AD Ofertas no seu navegador Chrome, clique nesse botão no menu do olhardigital.com.br. Aproveite! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital, o futuro passar primeiro aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho